3, 3, 3, 4, 1, 2, 3 Na contagem regressiva para o desfile cívico de 7 de setembro, os estudantes da rede estadual que fazem parte das fanfarras escolares intensificam os ensaios e os preparativos para a comemoração da independência do Brasil em Itaió. Aqui em Itaió eu comecei a trabalhar aqui com a Luiz Bertoli desde o ano passado, quando eu trabalhei aqui na escola e esse ano a gente começou a ensaiar em junho. Eu não trabalho mais aqui como professor, mas eu venho aqui e faço trabalho voluntário também porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que a comunidade gosta bastante. Aqui na Luiz Bertoli a gente ensaia uma vez a cada 15 dias, porque eles ensaiam no período de aula. Como a realidade aqui da escola traz com que eles moram no interior, longe da escola, a gente então conseguiu juntamente com a gestão da escola, com a equipe pedagógica, organizar aulas. Então para a gente não atrapalhar toda semana as mesmas aulas, a gente faz alternado a cada 15 dias para eles poderem ensaiar também, para ter mais uma oportunidade, mais uma atividade realizada aqui na Luiz Bertoli. Com o que a gente tem, com instrumentos remendados, antigos, a gente consegue sim fazer um bom trabalho, a gente tenta surpreender com movimentos, com algumas coreografias, com a banda, com o nosso corpo coreográfico, com as nossas balistas. Já na parte de coreografia, professora e alunas são as responsáveis por tudo e foi preciso uma pré-seleção para a formação do corpo. Eu e a professora Sabrina, a gente passou nas salas, conversando com as meninas e convidando elas para um teste. Como teve um número muito grande de procura dessas meninas, a gente teve que fazer uma seletiva, onde ficaram apenas 10 meninas. Nós começamos os ensaios mais ou menos no mês de junho, mas como o nosso maestro tem outros compromissos também, a gente ensaia só uma vez por semana. Inicialmente a cada 15 dias, agora uma vez por semana. E essa semana e semana que vem, que está se aproximando, a gente vai fazer dois ensaios semanais, quatro aulas, no caso, por semana. Precisa, porque tem que estar perfeito no dia. E o corpo coreográfico são meninas que nunca dançaram, são meninas novas, então elas precisaram de bastante ensaios. A gente cria tudo aqui na escola. É um negócio bem na hora. Junto com a minha amiga também, que me ajuda na montagem das coreografias. Mas é tudo bem simples, bem tranquilo, porque como a prof já falou, são meninas que não têm muita experiência assim, então a gente sempre procura fazer o mais simples possível. Os ensaios são realizados também pelo maestro aqui na escola estadual Leopoldo Jacobsen. E quem forma a fanfarra também são os próprios alunos. Aqui é um projeto que eu iniciei agora em agosto, na primeira semana de agosto, os ensaios. São alunos, na sua grande maioria, que nunca tinham tocado antes, então para a maioria é uma primeira oportunidade. São alunos que, como a realidade aqui é um pouco diferente da Luiz Bertoli, aqui na Leopoldo Jacobsen, eles moram muito próximo aqui da escola, então eles conseguem vir na escola após o horário da aula. Então a gente faz os ensaios na segunda e na quinta-feira, hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo a quarta, mas eles conseguem vir aqui por eles morarem próximos. É um trabalho que eu faço de forma voluntária, a gente também conta com a ajuda de ex-alunos, alguns pais e professores também que tocam e ajudam nesse projeto. O 7 de setembro é uma celebração anual comemorada em todo o território nacional por meio de solenidades e atos físicos que homenageiam o Dia da Independência do Brasil. Para mim é emocionante, porque os nossos alunos gostam, são alunos da escola, são pais dos alunos também, são professores, então é emocionante ver a fanfarra passar na rua, desfilando, levando a escola, levando os alunos para desfilar e representar a pátria no dia 7 de setembro. A única pessoa que sabe como que vai ser, que imagina como que vai ser o desfile é o maestro, porque ele planejou, é todo um processo de planejamento, então eu planejei e ver realizado como aconteceu o ano passado com a Luiz Berto e saber que esse ano eu vou ter a Luiz Berto e a Leopoldo desfilando com fanfarra escolar, suas ainda mesmo, é gratificante, é incrível. Eu vejo assim, eu imagino quando era aluno, como era tão bom isso, ver dando certo, o que a gente ensaiou, o que a gente planejou e receber os aplausos, receber a compreensão também de erros que podem acontecer, é muito bom. E aí E aí E aí Obrigado.